Então, como se recorda, eu tinha prometido fazer uma conversa improvável hoje e disse-lhe que a conversa improvável era sobre um dos setores da economia mais importantes, que é o turismo. Ora, o turismo, que tem um peso brutal no PIB e também no emprego, é aquele que mais sofre neste momento. Ora, com um setor que tem um peso tão grande, é natural que isto se reflita em setores contíguos, nomeadamente renta-car, ao que vamos falar aqui. O Paulo Moura é o Country Manager da Europcar em Portugal e vamos conversar com ele sobre o turismo, sobre as perspectivas e também sobre como é que isto está a impactar o setor do renta-car. Pedro, muito obrigado por esta conversa. Está preocupado, Pedro? Estou preocupado, é claro que sim. O nosso setor, de facto, tem uma dependência enorme do turismo. Este ano, obviamente, que como todos os outros negócios, fomos apanhados de surpresa com esta pandemia e o impacto é, de facto, enormíssimo. Obviamente que tivemos, digamos, enfim, sofremos mais nos meses de março, abril, maio, mas... E a paragem foi total, praticamente? Praticamente total. Nós temos, enfim, no nosso setor há três áreas de negócio essenciais. Uma é o turismo, que é a principal em Portugal, sem dúvida nenhuma, mas há uma outra área de negócio, que é a de proximidade, aquilo que nós chamamos de proximidade. Ao fim e ao cabo, esta estação aqui onde estamos, no centro de Lisboa, dedica-se precisamente a esse negócio de proximidade e é por isso que temos aqui uma oferta mais diversificada, não só carros, mas também motos, temos... Já vamos falar das motos daqui a pequenininho. Exatamente, muito bem. E depois, também, a área de... ...de empresas. Nessa componente, a paragem não foi completa, porque nós temos uma componente de negócio de média, longa duração, que nos deu, digamos, ali, pelo menos um... Deixou respirar, deixou respirar. Exatamente. No nosso caso, nós caímos para, comparando com o período homólogo, na fase de, digamos, de abril-maio, para 20%, ou pouco mais de 20%, verso o período homólogo, em termos de faturação, e depois temos vindo a recuperar a partir daí, não é? Temos três meses, foram melhores. Mas, até porque nós conseguimos, apesar de tudo, captar algum turismo. Mas, agora, a questão aqui é, o que se vai passar daqui para a frente, vai ser o regresso às quebras de abril-março, abril-maio, ou vocês têm alguma expectativa que as coisas possam não ser tão difíceis? Temos uma expectativa que não sejam, assim, tão dramáticas, porque, de facto, abril-maio, o negócio de lazer parou completamente. Nós achamos, apesar de tudo, que se vai manter alguma atividade muito reduzida, comparada com 2019, mas vai-se manter uma atividade, ainda assim, acima do início deste ano. Nós achamos, sobretudo, que o negócio que está relacionado com, enfim, com os mercados emissores, onde nós temos imigração, temos os nossos compatriotas que, enfim, vão regressando, volta e não volta, vêm visitar a família, portanto, vão gerando aqui algum movimento a partir desses mercados emissores. Estamos a referir a França, a Alemanha, a Bélgica, a Suíça, em relação a outros mercados, nomeadamente o long haul, portanto, enfim, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Muita gente que vinha dos Estados Unidos e do Canadá para Portugal e depois fazia até circuitos mais completos, esse secou completamente, ou quase? Quase completamente. Esses mercados emissores estão muitíssimo parados. Isto implica repensar também a atividade. Antigamente as empresas de renta-car eram renta-car tradicional, puro e duro. Hoje em dia estamos no negócio de mobilidade, é assim? É um pouco, enfim. Nós já vínhamos fazendo esse percurso há alguns anos. Como expliquei, enfim, nós vemos o negócio hoje em dia baseado nesses três usos, digamos, temos o uso profissional, a proximidade e o lazer. E, portanto, achamos que, de facto, a proximidade tem um potencial para crescer. Para a proximidade do profissional, onde achamos também que há uma oportunidade de crescimento, mas, sobretudo, na proximidade. As pessoas vão, começam já a demonstrar mais a apetência, enfim, pelo transporte individual, em detrimento do transporte coletivo, por razões óbvias. Sobretudo agora, não é? Porque as pessoas têm receito de estar a partilhar espaço com outras pessoas, até por razões de segurança. Obviamente. E depois as novas soluções de mobilidade, não é? Estamos a falar de car sharing ou... Vocês lançaram-se recentemente também daqui o negócio das motos. Não era uma coisa tradicional na Europa Car. Qual é que é o objetivo? O objetivo é, precisamente, dar resposta a todas as necessidades de mobilidade dos residentes das zonas urbanas. Portanto, nós queremos ser um player importante na mobilidade urbana. E, portanto... Para já é um teste, é quase um projeto piloto. Mas, se isto funcionar, vocês vão alargar a oferta? Ah, não. Certamente. A ideia é... Enfim, tudo tem um princípio e, portanto, nós estamos, de facto, a dar os primeiros passos. Mas a ideia é, obviamente, desenvolver um negócio e ter mais oferta, mais... Já agora, vou pedir ao Jorge que mostre aqui as motos, mas já agora vou-me dirigir às pessoas que estão a ver e que gostam de motos, porque eu desafiei aqui a Europa Car a fazermos uns passatempos. Dentro ou em breve, dentro de algumas semanas, iremos planear isso. Alguns passatempos que mostram, precisamente, que vão permitir, não só conhecer melhor as motos, como até beneficiar de condições especiais para quem quiser utilizar a moto. Não é assim? É verdade, é verdade. Temos pensado aí uma... Vamos aguardar umas semanas para termos novidades nesta matéria. Mas isto não fica só pelas motos também? As próprias vesicletas lá. Sim, exatamente. Nós também temos, já há alguns anos, temos uma oferta. Eu nunca esperaria, aqui há 10 anos, ver uma empresa de renta car dedicar-se a bicicletas. Realmente, o mercado está a mudar brutalmente. Está a mudar, enfim. Portugal, curiosamente, não há muita gente que saiba isso, mas Portugal é hoje o maior produtor europeu de bicicletas. Nós produzimos 2,7 milhões de bicicletas por ano e é visível, enfim, nas nossas cidades, não só Lisboa, no Porto. Nós vemos por todo o país construção de ciclovias e as pessoas começarem a adotar a bicicleta como um meio de locomoção. E como complemento, aliás, o seu caso é um belíssimo exemplo disso, não é? Primeiro, as pessoas têm um carro, mas no dia a dia dá-lhes mais jeito de andarem de bicicleta. Em segundo lugar, há pessoas que são mesmo aficionadas de bicicleta como é o seu caso. Eu sou, enfim, a dois níveis completamente diferentes. Um como hobby, ao fim de semana pedalo, furiosamente, aquilo que posso, mas durante a semana... As pessoas têm as pernas que me dizem. Enfim, já terá sido melhor com certeza, mas faço por isso. Mas mesmo durante a semana em Lisboa, eu utilizo uma bicicleta elétrica, porque, enfim, andando, enfim, com o uniforme, não é? Você está na cidade de setor Unidas, não é? É, exatamente. E também tem essa parte que não é tão simpática, mas hoje em dia é fácil, já tornou-se fácil a deslocação em Lisboa. Enfim, as ciclovias já vão servindo uma boa parte da cidade e é um meio de transporte muito prático, muito prático. Aliás, aproveito para dizer, se vamos fazer brincadeiras com as motos, também podemos fazer brincadeiras com as bicicletas. Portanto, aguardo. Mais uma semana a gente fala sobre isso. Deixa-me voltar à questão do renta-car. Vocês compraram a Gold Car, aqui há uns anos, o segmento mais baixo. Como é que essa operação do segmento low cost está a correr? Foi a mais afetada pela quebra de turismo? Pois, sem dúvida foi, porque, de facto, o turismo é o segmento que está a ter, que está a sofrer mais dentro da nossa indústria. E, portanto, a Gold Car não é exceção. Mas, apesar disso, enfim, nós comprámos a Gold Car porque é uma empresa que tem uma estrutura de custos muito, muito reduzida e achámos que tínhamos bastante a aprender com a estrutura da Gold Car e é isso que temos vindo a fazer, criar sinergias. E até porque o negócio não é um negócio de curto prazo, isto vai passar, mais de dia menos dia há de passar. Portanto, as empresas têm que olhar para o futuro e os investimentos são a longo prazo, naturalmente. Não, claro que sim, claro que sim. Nós, enfim, todos nós temos esperança que isto, eu pessoalmente estou convencido que é uma crise que possivelmente vai arrastar mais um ano e meio ou dois anos. Mas, a retoma do turismo há de recuperar, obviamente, toda a gente, enfim, as pessoas não desistiram de viajar, certamente. Não há, enfim, para a maior parte das pessoas viajar é o melhor que a vida nos pode dar. E, portanto, de certeza que quando houver confiança, quando as pessoas sentirem segurança vão começar a viajar de novo e a Gold Car e a Europe Car vão cá estar preparados para servir. E os rumores de aquisição da empresa? Fala-se na Volkswagen, no grupo Volkswagen? Sim, sim, enfim, enfim, houve vários, há vários interessados. O nosso acionista tornou público que pretendia, enfim, reduzir a sua participação ou alienar a sua participação na Europe Car. E, portanto, a partir daí é natural que tenham aparecido alguns interessados. Mostra que o facto de ter a ver marcas automóveis interessadas mostra que o próprio negócio automóvel, que passou a ser um negócio de mobilidade e não apenas produção de automóvel, é o modelo que está a ganhar peso. Não, sem dúvida, e eu acho que, de facto, os fabricantes, de uma maneira geral, reconhecem que o nosso know-how e a capilaridade que temos e a experiência que temos de gerir, do ponto de vista até logístico, este negócio de mobilidade, são muito interessantes e que dariam muito bem, casariam muito bem com o seu próprio negócio. Olha, quero agradecer esta entrevista e o facto de ser disponibilizado para falar à cor do dinheiro, desejar boa sorte e lembrar que, dentro de algumas semanas, nós vamos começar a fazer aqui umas brincadeiras, não só com motos, mas também com bicicletas. Fica prometido. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Camilo. É um prazer sempre pelo cá. Olha, quanto a nós, já sabe que no canal Acordo do Dinheiro, hoje, ainda vai ter mais um conteúdo, que é o Think Tank, por volta das 18 horas, comigo, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Naturalmente, vamos analisar a entrevista de ontem do Primeiro-Ministro e, quanto a mim, propriamente dito, já sabe que amanhã às 8 de manhã estará a levar comigo, porque lhe vou atazanar o juízo, com a análise política e económica do país. Muito obrigado e até às 18 horas.